Salve rapaziada, se liga mano, terça-feira, tô organizando aqui o nosso depósito, vai que vai né, tô só na loja Dei férias coletivas pra funcionária mano, e veio muita coisa da Ambev, chegou, nossa mano, chegou muito cerveja Chegou muita cerveja da Ambev, se liga aí A ironia é brincadeira né, eu acho que gratidão tem que estar presente na vida da gente a todo momento né Então eu sou grato por ainda estarem entregando uma caixinha de cada mano Porque assim ó, no depósito eu pago R$29,50, na Ambev eu tô pagando R$27 Então cara, eu sou muito grato por mandarem uma caixinha pra mim né Aí ó, salve pra Ambev, se liga mano Assim ó, quando a gente coloca no carrinho mano, parece disponível lá 5 caixinhas né Quando a gente coloca no carrinho atualiza e fala que só vai mandar uma caixinha por pedido O que eu faço? Eu peço uma caixinha de original, uma de bud Agora eu esqueci de pedir bud nesse pedido aqui Mas eu peço uma caixinha de lata de cada cerveja né, tipo É, Antártica eu pedi, vai chegar acho que amanhã Pedi uma Skol, uma original, uma bud e uma Brahma mano R$25 e pouquinho essa daqui, na Ambev, essa daqui R$27,04 ou alguma coisa assim E Gatorade né mano, olha só Porque rapaz, tem muita gente ressaca chegando aqui de manhã Né, ah eu quero um Gatorade, quero um Gatorade Fui lá e peguei um de cada sabor, certo? Eu não tenho espaço pra expor eles Só que eu vou deixar gelando mano, entendeu? Eu deixo aqui a vista, eu deixo a vista fora da geladeira E deixo no freezer um pouco né, gelando A pessoa chega aqui, ah tem Gatorade? Tem, entendeu? Só não tenho espaço pra colocar eles ali em exposição É, quem sabe né Quem sabe não, esse ano eu vou colocar mais expositores mano Eu vou abrir aquela porta ali ó Vai que vai, entendeu? Vou colocar mais expositores Porque quanto mais expositor você tiver, mais variedade você consegue mostrar pro seu cliente E esse é muito bom cara, não tem nada melhor nesse mundo né Do que você ter variedades Eu vejo muito aqui mano, tem distribuidor aperto aqui Que tem menos variedade que eu E o pessoal vem aqui, porque tem mais opções Então sempre que você for crescendo Tiveram condição né, vai tendo condição Claro, você tá trabalhando Você vai ter, com certeza Cada dia mais, você vai ter mais condição de ter alguma coisa Então, mano, invista em variedade Porque isso chama o cliente Não adianta, beleza? Então esse daqui ó, pedido da Ambev que chegou mano Ah, mulher, que pedidão Ah, litros estão mandando mano Litros estão mandando Eu peguei de 600ml de brama Peguei de um litro né Que é o litrão Ih, tá chegando O litrinho tá chegando também Só não tá chegando cerveza Cerveza Cerveja Gero Deu pra enrolar a língua agora mano Deve ser a ressaca do Red que eu tomei né Então, agora não tá vindo cerveja Zero Nenhum, mas nem Long Neck tá vindo Nem as piriguetes estão vindo Zero Não sei qual motivo, também não perguntei Mas enfim, eu tô tendo o Heineken Zero aqui E eu falo pra você mano Uma hora você tem que ter algum tipo de cerveja Zero Porque vai vir cliente e vai querer Mano, não adianta Só que assim, cerveja Zero você tem que tomar muito cuidado com a temperatura A temperatura desse geloparqueira fica mais alta, certo? E aqui fica mais baixa Se eu colocar aqui, a cerveja Zero ela estoura Tanto a Long como a lata né mano Então você não pode colocar ela em baixa temperatura Como eu coloco aqui ó Daí olha só, tá lotado de cerveja Mano, tem muita cerveja aqui Outra dica pra você ó, não bata muito forte a borracha Porque ela estoura, tá? Bateu a porta aqui eu já falo Se não for eu né, às vezes eu acabo batendo também na correria Aqui ó, tem bastante Long Neck, vende bastante Então é esse rapaziada, videozinho rápido Só pra mostrar pra vocês o que tá acontecendo aqui Outra, não me deixa de seguir lá no Instagram Com a white distribuidora Segue lá porque eu tô postando em store o dia inteiro do que eu tô fazendo Então vocês vão ficar mais conectado a minha aí Lá no Instagram, beleza? Olha ó, o depósito não tá aberto Eu vou fazer as últimas reposições E daí eu já vou trancar o depósito né mano Porque eu tô sozinho E vai que vai E se liga Dou organizado nas prateleiras também e tal Vê o que tá precisando de bebida quente Porque eu vim de bastante Tá faltando alguma coisa ali que eu não sei Aqui também tá faltando Enfim, tem bastante coisa pra repor Olha só Deixa a disposição ali Eu vou achar um lugarzinho pra eu colocar Cada um dos Gatorade Pras pessoas verem que eu tenho vários sabores né Daí não precisa ficar perguntando mano Já vê, já pede o que quer E a outra metade eu vou colocar pra gelar Lá no freezer, beleza? Então nóis, fiquem com Deus E mano, vai abrir o seu negócio Abra porque é só sucesso mano Eu recebo comentários né Depoimentos diariamente De pessoas que tão Cara, tão dando muito certo sabe Não tem erro pessoal Não tem erro Faça um teste pra você ver Vai lá e compra um fardo de Coca-Cola Coloca uma plaquinha que você tem Coca-Cola Gelado na sua casa O teu vizinho vai começar a comprar de você Entendeu? E é a partir daí que começam a vir os clientes Né? Que não te conhecem De outras ruas E assim por diante mano Começa o negócio que dá muito certo E a nossa maquineta Moderninha Pro 2 tá aqui Pra você comprar lá pela metade do preço Metade do preço Bem menos mano Nossa, tá na promoção zona aí Nesse ano ainda A promoção tá valendo ainda pra esse mês Link na descrição Compra lá Já guarda sua maquineta É investimento né mano E o vídeo já ficou muito grande Beleza? É nóis Tamo junto Forte abraço Sucesso pra vocês Desejo tudo de bom pra vocês Nesse ano de 2020 Eu tô muito animado Cara Eu tenho certeza que esse ano Vai ser um ano de prosperidade 2020 foi difícil também Só que Foi o ano que eu consegui Criar tudo isso aqui né Então O momento não faz a pessoa mano É a gente que faz o momento né Olha cara Eu tô filosofando já Logo cedo Então é isso aí rapaziada Meu almoço tá aqui ó O pessoal acha que Que é fácil né rapaziada Não é fácil não É difícil a correria Mas né Tem que plantar pra colher mano Eu tô na fase de plantar ainda né Então vai que vai É nóis Tamo junto Forte abraço E até o próximo vídeo Se liga mano É nóis Você é louco Se liga aí